Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina o afastamento do prefeito de Itapurá, cidade a 433 quilômetros da capital Cuiabá, em Mato Grosso. Carlos Capelletti, por incentivar as manifestações populares. A reportagem é de Carolina Belim. Em entrevista à Jovem Pan News, o prefeito de Itapurá, em Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, afirmou que ficou perplexo com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a considera como um extremismo. Um extremismo total numa decisão, não só comigo, mas com tudo o que está acontecendo nesse país. Espero que alguma coisa possa acontecer para mudar essa figura, essa imagem negativa que está tendo para todos os brasileiros, patriotas, que estão querendo se manifestar. É um direito. Segundo informações do Ministério Público Estadual, Capelletti teria gravado um vídeo convocando empresários para viajar à Brasília para a participação das manifestações. Para Moraes, o prefeito pode ter cometido crimes contra o Estado. As pessoas têm medo, elas têm medo de se manifestar, de medo de represária. Eu acho que devia todo mundo realmente tomar uma atitude e mostrar a cara, mostrar a sua vontade. Na decisão, Moraes determina também que seja aplicada a multa de 100 mil reais aos proprietários de veículos usados nas manifestações do Estado de Mato Grosso. Capelletti ainda não foi notificado. Mas eu fiquei perplexo em virtude dessa decisão tão rápida. Eu não fui nem ouvido, eu não tive nem acesso ao que está acontecendo, o que está acontecendo e em que tipo de acusação que estão fazendo para mim. O caso repercutiu no Congresso. O deputado José Medeiros do PL de Mato Grosso disse que estava pasmo com a atitude do ministro Alexandre de Moraes. Não é possível o que ele fez agora há pouco. Ele afastou o prefeito de tapurar no meu estado de Mato Grosso, porque o prefeito ora está apoiando os manifestantes. A manifestação, o artigo 5º da Constituição garante a manifestação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a manifestação. O PT, a vida do PT foi se manifestar. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, também criticou o ministro do STF. Ato antidemocrático é todo ato emanado da caneta de Alexandre de Moraes, o xerifão do Brasil, o imperador do Brasil. Gente, mas que autoridade tem o ministro Alexandre de Moraes para mandar afastar por 60 dias um prefeito por ter gravado um vídeo para que empresários ou quem quer que seja venham a Brasília ou aonde quer que seja para fazer parte de protestos. Mas que absurdo é esse que nós estamos vivendo? A decisão de Moraes quanto ao prefeito Capelletti foi tomada no âmbito do processo que trata de bloqueios de rodovias e atos em quartéis pelo país. Bom, gerando os nossos comentaristas nesta quinta-feira, conosco o deputado Coronel Tadeu, Diogo Schelp. Schelp, começando por você. Afinal, é uma decisão exagerada ou não? Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Lívia, Coronel Tadeu. Bom dia a todos. Talvez a forma como foi feita, a maneira sumária como o prefeito foi afastado não seja o melhor caminho. Mas o fato é que é crime incitar as Forças Armadas a tentar contra o Estado Democrático e Direito a animosidade com outros poderes da República. A Lei de Segurança Nacional foi revogada, mas os crimes contra o Estado de Direito foram incluídos no Código Penal. Isso é considerado crime. Então, deve ser, de alguma forma, coibido pela justiça. Então, é óbvio, quando a gente fala no passado, quando houve aqueles protestos, 7 de setembro, a gente pode considerar como apoio ao presidente Jair Bolsonaro, porque a gente via ali que uma minoria estava levantando ali aquelas placas, pedindo fechamento do Congresso, pedindo fechamento do STF e assim por diante. Aquilo podia ser considerado como algo exótico dentro de um movimento muito maior, que era, basicamente, um movimento de apoio político. Agora, o que a gente está vendo, depois da eleição já concluída, quando a gente vê os manifestantes em frente aos quartéis pedindo intervenção militar, isso já não pode ser considerado simplesmente uma manifestação de opinião. É, sim, uma incitação, um pedido para que a ordem democrática seja rompida. E quando uma autoridade, como um prefeito, incita esse tipo de ato, ele está, obviamente, cometendo um crime. Agora, deputado Coronel Tadeu, bom dia a você também. Como o Shelp destacou, é um crime incitar as Forças Armadas para que haja um rompimento institucional, e o fato de isso vir de um prefeito torna o caso ainda mais grave? Queria sua análise. Bom dia, Lívia, bom dia, Tiago, bom dia, Shelp, bom dia para todos aqueles que nos assistem. Olha, Lívia, eu tenho comparecido a diversas manifestações, aqui em Brasília, em São Paulo, onde eu posso estar nessas manifestações, eu vou para mostrar que a manifestação, ela é livre. Os excessos, eventualmente alguns bloqueios, esses realmente precisam ser conversados. Essa atitude do ministro Alexandre Moraes, ela é exacerbada e, digamos assim, muito pesada. Não é dessa forma que a gente vai conversar com a população nesse momento. Existe a indignação, existem vários pleitos, um deles é justamente a não implantação do comunismo no nosso país, e o que eu vejo por aí é que uma pequena maioria às vezes se excede, mas isso com conversa a gente resolve. Eu vi, por exemplo, em São Paulo mesmo, eu vi a própria polícia militar conversando com alguns manifestantes que estavam bloqueando e, após uma conversa, o desbloqueio foi desfeito e a manifestação continuou. São manifestações ordeiras, pacíficas, essas pessoas são do bem. É completamente diferente você fazer uma comparação como faz o MTST. Eu nunca vi pessoas do MST que destroem propriedades ser tão atingidas pela lei como estão sendo esses brasileiros.